É o DJ Matheus, caralho, é o Matheus da Sul, Matheus da Sul É o melhor que tá tendo, 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 é o melhor de São Paulo Aí filha da puta, é o Matheus da Sul Esse é o canal só bailão Peta, 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 pet Caralho, é o Matheus da Sul, Matheus da Sul É o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo É o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo É o melhor de São Paulo Aí filha da puta É o Matheus da Sul É o melhor que tá tendo Pertar, perta, 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 Legenda Adriana Zanotto